Cega, levante um copo para o povo brasileiro Te encontrei nesse terreiro, cheirei ao seu que tal Deixa a vida me levar, onde o samba tem valor Eu cantear, me canteou Sou um grande rio, carregado de axé Minha gira girou, na fé Deixa a vida me levar, onde o samba tem valor Eu cantear, me canteou Sou um grande rio, carregado de axé Minha gira girou, na roda Odeca do da roda, onde é Sali com o meu povo a te procurar Hoje tem minha serra na encruzirada Pra moça da saia rodada E pro homem da capa Cadê você? É a morada do seu patrueiro Pra agradecer Ao mensageiro de São Jorge Guerreiro Tem patua pra proteger E tem mágica no velho encheio Quem tem um santo poderoso que é o mu? Eu tenho As mandas do Irajá Gelada com o mochiquim Assim com o pátio Aqui é o louco do fim Se teve a roda e pedi a G1 Salve Cosme e Damião E que boa que tanta quinta de adiêê Seu balancê E que tanta de adiêê E que bela que tanta quinta de adiêê Seu balancê E que tanta de adiêê Você aí? Parceiro e procurando na feira Em meu vestido e na da barbeira E na gafieira Moemios falando Pelos sete lados Eu vou nos deitando G, C, G, C Fiz uma morte pra madrinha Salviela Salvei a morte da velha guarda da portela E lá na roça Biforio, carnaval Seca! Levante o corpo Para o povo brasileiro Te encontrei nesse Terreiro Cheirei ao seu Vida Deixa a vida me levar Quando o samba temor Eu cantear E canteou Sombra de rio Carregando de axé E na gafieira De novo Deixa a vida me levar Quando o samba temor Eu cantear E canteou Sombra de rio Carregando de axé E na gafieira Tirou Roseca 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 Tu tá morando Ou é Sai com Obrigado.